Estou? Estou, boa tarde. Boa tarde. Queria falar com a Dona Alexandrina Neves. Sim, sim. É a senhora. A minha própria. Está tudo bem, Dona Alexandrina? Olha... Está tudo bem, muito obrigada. É o Jacinto Miguel. Eu estou-lhe a ligar por causa aqui da reserva. Já está então tudo tratado. Já fizemos o débito à conta da senhora. E pode vir então na sexta-feira. Na sexta-feira? Sim, senhora. Posso ir aonde? Como diz, desculpe, não ouvi. Posso ir aonde na sexta-feira? Fala do hotel. Portanto, a senhora fez aqui uma reserva no hotel. Nós fomos agora à conta bancária e a senhora já pagou. E na sexta-feira a senhora pode dar então a entrada no hotel a partir do meio-dia. Uma entrada no hotel? Exato. Eu estou-lhe a fazer dois. Desculpe? E quem foi que fiz a reserva no hotel? Oh, Dona Alexandrina. Eu sei, mas também se não sabia. Olha, eu estou a ouvir... Estou-se fodida por quem nesta vez? Diga, diga. Estou a brincar. Quem é que fala? Já lhe disse. Fala o Jacinto Miguel. Ai, é o Jacinto Miguel. Está bem? Olhe daqui. Fala Alexandrina Neves. Eu sei. A senhora mora na rua Alfredo Bastos, em Vila de Conde, não é? Exatamente. É mesmo isso. Pronto. É assim. Nós já fizemos o desconto dos 345 euros à sua conta. E a senhora... A minha conta é 345 euros? Por alma de quem? É o valor para a senhora ter aqui o hotel pago. Ter o hotel pago? Sim. Qual é o hotel que eu vou ter pago? É o Hotel Nova Lisboa. E vou ter pago por quem? Foi a senhora que pagou, a Dona Alexandrina. Foi eu que peguei? Sim, nós fomos a... Com que cartão? Não é cartão. A gente fizemos o débito direto à sua conta. Não é nenhum cartão. A minha conta? Sim. Foi a senhora que lhe deu o Vida Conta para fazer isso. Foi a senhora que quando fez o pedido? Diga. Eu fiz o pedido. Fez o pedido. Exatamente. Olha, a reserva... Se calhar não fiz só um. A reserva... Podia fazer dois ou três. A reserva está em nome da senhora Dona Alexandrina e do senhor Mário. Ai, do senhor... Ai, mora. Para ti também, mora. Não é só para mim. Para ti também. O senhor Mário e da Dona Alexandrina, muito bem. Portanto, a senhora pode dar... Os senhores chegam na sexta-feira e vão... Eu fui apanhada por ti, filha. Vais levar uma coisa que te vou... Desculpe. Vou falar aqui para a minha nora. Mas aqui não está nenhuma nora incluída. Pois não. Deve ser a nora, o género... Eu fui apanhada por alguém. Porque um do homem é que está a ser diferente. Que nome, Dona Alexandrina? Não estou... O senhor, o senhor. O senhor mudou do nome, você agora. Não, este foi o nome que a minha mãe... É Pedro Dias. Dá-me ser a Pedro Dias. Agora mudou para outro nome, não é? Joaquim. Jacinto, Miguel. É o meu nome. Foi o nome que a minha mãezinha e o meu paizinho me batizaram. Exatamente. O nome que a minha mãezinha e o meu paizinho, que Deus os tenha no céu, foi esse o nome que me batizaram. Alexandrina Neves. Só tenho pena de não ser santa. Pois sim. Santa não tenho muito, mas... Olha, fiquem tão marcadas. Os senhores ao meio-dia podem dar entrada no hotel, está bem? Quando? Amanhã? Sexta-feira ao meio-dia. Sexta-feira? Sim. Os senhores fazem o check-in. Homem? Na sexta-feira ao meio-dia e o check-out no domingo depois do almoço. Você não me fala uma coisa dessas que eu já estou a ficar paranoia. Olha, o senhor já me estragou tudo, já estou a fazer os check-in para ir de viagem e já fiquei nervosa, está a ver? Mas a senhora vai de viagem para onde? Para onde viagem para a Nossa Senhora. Pronto, então. E no domingo a senhora já pode voltar à sua viagem. Na sexta-feira até domingo a senhora tem tudo pago. Foi, exatamente. Mas pago por quem? Eu queria que fosse pago, mas foi por termos registro. Não é pela minha conta, que eu não tenho por que pagar em frete de ninguém. Mas a senhora já pagou. Eu já paguei, não. Alguém vai pagar. Eu não paguei nada. Eu não dei ordem a ninguém. Fale com a Rosa para ver se ela paga. Ah, fale com a Rosa. Pois vou falar. Ela está aqui à minha beira que eu vou lhe dar uma coça que ela não... Você nem sabe a coça que ela vai levar. E sabe a quem é que ela tem que pagar? A quem é? Ora, oi. La, 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 neta. Alegria. La, neta, alegria. Muita âmbita, minha. Vai. Diga. Estou muito bem, esposa, graças a Deus. Eu não sou a Rosa Rajan e a minha futura nora. Mas tem que ser ela a pagar o cheque, não sou eu.